Sra. Presidente, Sra. Moderadora deste painel, começo por agradecer todas as riquíssimas intervenções que aqui nos foram trazidas e tomámos muito boa nota, quer das intervenções, quer das recomendações, porque essas são os grandes alertas para o futuro e também temos, para além da pandemia, de olhar para aquilo que é o futuro, numa luta de todos, de todos os partidos políticos, de toda a sociedade, de todas as organizações, até porque da parte do grupo parlamentar do PSD, há uma recusa em partidarizar uma luta que tem que ser de todos e que tem a mover a todos e, portanto, a minha intervenção será muito neste sentido, porque uma realidade como esta, tão complexa, tem que estar muito longe da luta politico-partidária. Relativamente à questão da pandemia e da Covid-19 na violência, de facto, da parte do grupo parlamentar do PSD, há grandes preocupações, porque parece que estamos em contraciclo. Por um lado, com a Europa, naqueles que são os números de 2020, que é, por outro lado, porque temos, de facto, um receio enormíssimo das cifras negras. Diz-nos aqui à APAV que houve mais denúncias e depois, em contrapartida ao RASI, diz-nos que houve menos casos. E, portanto, isto é uma daquelas contradições insanáveis e que maior preocupação ainda nos trouxe, Sra. Doutora, deixe-me que lhe diga, porque vem trazer com que as alertas que o PSD tem relativamente a esta matéria das cifras negras em pandemia, daquela que é a situação de maior vulnerabilidade das vítimas pelo isolamento, pela falta de acesso à habitação em período em que está confinado e não pode deslocar-se até para procurar novas respostas, pelo facto da presença física, junto daqueles que são os maiores reportadores da violência, ter sido impedida pelas circunstâncias. E, portanto, e de facto, também com grande preocupação que vemos que o reporte tornou-se essencialmente online ou através de métodos alternativos e quem conhece o país real, por exemplo, numa comarca como a minha de Viana do Castelo, em que as pessoas do maior interior e uma comunidade extremamente envelhecida não têm acesso, nem sequer sabem utilizar, apesar do grande esforço da GNR para que estas populações mais esquecidas das províncias, do campo, mais isoladas, de facto tivessem este contacto, e houve, e houve, mas a verdade é que houve aqui uma grande zona cinzenta e negra que não teve reporte. O número de vítimas de homicídio é um número continuo intolerável em Portugal, portanto, continuamos a ter demasiados casos de homicídio e não me interpretem mal um caso, são demasiados, mas o número é realmente preocupante e assustador pela sua dimensão. Tal como vemos com grande preocupação algumas das questões que aqui nos foram trazidas, que é o facto deste ano não termos noção daquelas que possam ter sido as tentativas de homicídio e de suicídio em virtude de violência doméstica. Também é uma das grandes preocupações que vimos nestas que foram, e que estou a deixar-vos estas preocupações também, para depois naturalmente comentarem, que foi o facto de Portugal, ao contrário dos restantes países da União Europeia, não ter adotado medidas simples para reportes em tempos de confinamento e de pandemia, que foram eficazes, e houve em toda a Europa um aumento do número de casos reportados, em contrapartida em Portugal não houve. E finalmente, gostava de abrutar aqui duas questões. A questão da prevenção e a da repressão. Foi aqui muito bem dito pela senhora juiz, que os tribunais criminais têm que ser a última das últimas rácios, e ainda por cima, porque normalmente não vão de encontro àquilo que são as expectativas das vítimas, e se esquece muitas vezes daquilo que é o agressor, enquanto não sei que tem que ser resocializado, e que tem de entrar num processo de aprendizagem, para não voltarem a correr nos processos de violência doméstica. E eu própria, sendo advogada de profissão, conheço bem e percebo bem aquilo a que se refere, porque quantas vítimas já me apareceram a dizer, mas eu não quero que vá preso, eu quero é que se trate. O problema das dependências é um problema gravíssimo na violência doméstica, e de facto temos de encontrar respostas multissetoriais e multinstitucionais, para que seja abordado de uma forma diferente, e não pela repressão dos tribunais, que muitas vezes nada resolve, e nem sequer tem a dissuasão da prática do crime. Finalmente nós temos um processo de, neste momento nós chamamos de pacote da violência doméstica, que está a ser em apreciação nesta subcomissão. E para que legislemos mais de acordo com o que elas são as verdadeiras necessidades, e que sentem no terreno as forças de segurança do Ministério Público, dos tribunais, das várias instituições que acompanham esta matéria, quais acham que seria o papel fundamental da APAV, quais acham que seriam aquelas alterações no nosso pacote da violência doméstica, que era importante neste momento incorporar, quando estamos a fazer a sua discussão na especialidade, para que de facto legislemos de acordo com o que elas são as maiores necessidades, porque muitas vezes podemos achar que estamos a fazer o melhor, e estarmos a escapar por nós, que sejam fundamentais neste momento de introduzir, que às vezes são só cirúrgicos. E termino agradecendo muito os esclarecimentos que nos trouxeram, porque de facto foi uma conferência muito, muito, muito interessante. Muito obrigada.